O Brasil esteve presente em 60 missões de paz com participação de mais de 59 mil militares. Em 29 de maio é celebrado o Dia Internacional dos Mantenedores da Paz e para marcar a data o Ministério da Defesa realizou cerimônia nesta segunda-feira, dia 30 de maio. Os Peacekeepers são policiais, civis e militares preparados para manter a ordem em locais de conflito, conforme explica o subchefe de Operações Internacionais do Ministério da Defesa. Durante a solenidade, o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas fez a leitura da ordem do dia assinada pelo Ministro da Defesa, Paulo Sérgio. Logo em seguida, em reconhecimento aos militares falecidos no cumprimento da missão, foi posicionada uma corbelha de flores junto ao capacete azul, equipamento característico dos mantenedores da paz da ONU. A celebração encerrou com o desfile das tropas da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, seguido da foto oficial com as autoridades presentes.